Fala pessoal, nesse vídeo eu vou falar da polêmica de Darling in the Franks, que deixou muita gente no episódio 2, putz, não esperava por aquela melhor forma de colocar, alguns droparam o anime, não vou ver esse negócio, tá, coisa do demônio, coisa parecida, alguns gostaram, acharam interessante, outros ficaram meio, e agora, esse negócio não é o que eu esperava, coisa parecida? Eu já fiz primeiras impressões dele, pra quem quiser mais detalhes e tal, principalmente no primeiro episódio, mas basicamente é a história da humanidade sendo atacada por criaturas, sim, lembra muito Pacific Rim, aí eles criam até robôs pra lutar contra as criaturas, e nos robôs tem que ter um homem e uma mulher pra pilotar eles, e eles entram em sincronia, até aí, pô, parecidíssimo com o Pacific Rim, sim, só que o modo como eles pilotam o robô é meio diferente de Pacific Rim, extremamente diferente, na verdade, sim, o homem engata, ela pega as manetes lá pra pilotar o robô, na bunda da mulher na frente deles, sim, isso já gerou bastante discussão, olha só como pilota esse negócio, é diferente, pra dizer o mínimo, E eu liguei, eu ligo pra muito pouca coisa, na verdade, esse negócio de polêmica e tal, não fura muito comigo, mas continuando, tem coisas muito mais chamativas em termos de prestar atenção, isso aí você nota de cara, é descarado, ali, pô, a mulher fica na frente daquela posição e o homem atrás dela, e se você pegar algumas cenas, fica até meio, pô, fica parecendo que tá acontecendo um negócio ali, E essa visão não está totalmente errada, pô, Marco, não, você tá viajando, não teve nada disso ali, sim, eu sei, não teve nada disso ali, mas teve uma analogia, sim, para sexo durante o anime que prestou atenção nesse episódio 2, Essa foi a maior discussão da coisa toda, pilotar nesse anime é relativo a... Vocês sabem, pô, Marco, você tá viajando, não teve nada disso, presta atenção, é o que eu falei, aquele vídeo que eu já fiz já anteriormente, Cuidado quando você presta atenção nas coisas demais e começa a pensar muito sobre o que você assiste, esse anime, esse episódio 2 do anime foi basicamente isso, Se você assistir sem pensar em nada, aí, pô, tem umas cenas meio sexys aqui e tal, eu acho que o máximo que mostrou de mais sexo foi uma bunda lá, Tem aquela gemidinha lá na... Conexão, co... Conexão, você não precisa ir muito longe pra imaginar uma conexão, e aí, até aí, não, Marco, você tá exagerando ainda, não vi nada disso, Essa conexão ali é conexão mental entre eles, uma coisa parecida, é... Mas aí você começa a prestar atenção nos diálogos, feche os olhos, E imagina que eles tão fazendo outra coisa, só que aqueles diálogos servem perfeitamente pra isso, E como se isso não fosse o bastante pra polemizar, a coisa toda ainda tem uma analogia com disfunção erétil, Que diabos é essa, Marco? Broxar, gente, basicamente o protagonista não consegue... O amigo dele com outra mulher fora a de cabelo rosa. Pelo lado bom, ele é provavelmente o parceiro mais fiel que tem, porque o amigo dele só funciona com aquela mulher, Ela é a escolhida, as outras nenhuma funciona, ele falhou com uma outra parceira, no começo do anime, no primeiro episódio, Ele falhou com uma outra, ela não conseguiu fazer a conexão com ela, e nesse episódio, ele tentou com uma outra garota, Garota, e bom, ele não teve muito sucesso, e foi basicamente, pega os diálogos, é como se eles tivessem em uma relação, Tentando fazer aquilo, e não sendo muito bem sucedidos, ele não conseguiu e tal, aí lá pra dar uma ajudinha, dá um beijo nele. Você pode olhar tudo dessa forma, pega os diálogos lá, e troca, reverte a cena na sua mente, Pra outra coisa, ao invés de pilotar o robô, funciona perfeitamente, eu admito que eu não notei de cara assim, Eu comecei a olhar assim, e tal, hum, tem uns negócios aqui, né, a minha imaginação e tal, Aí foi passando, 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 ó, Ah, meu Deus, era um negócio, basicamente, você pode fazer uma analogia certinho, ali com o sexo. Tem gente que fala, ah, meu Deus, absurdo, teve um treco com isso, não vou mais assistir esse negócio e tal, Eu não me importei, achei até diferente, criativo, e eu ri um monte com a cena no final, fiquei com pena, Da garota também se esforçando lá, pra tentar fazer o protagonista, funcionar, com ela, melhor forma de colocar, Esse negócio, colocar, tudo que eu falo nesse vídeo vai parecer errado, mas de qualquer forma, O protagonista não conseguiu, mesmo com o beijinho e tal lá, ele não conseguiu funcionar, Junto com aquela garota, e prestem atenção na cena final, É basicamente um homem que broxou lá com uma mulher no meio, De uma relação, ele decepcionado consigo mesmo, furioso, E a mulher também furiosa lá, decepcionada com ele, e com ela mesma, Por quê? Porque ela não conseguiu, não, foi bom o bastante, Pra conseguir fazer o... Amigo dele, Funcionar, basicamente, Não, Marcos, você tá exagendo, eles estão pilotando o robô, sim, gente, é uma analogia, Eu tô trocando a porra do negócio aqui, Mas sim, dá pra fazer perfeitamente a troca, Com tudo isso que aconteceu, Ali, como eu falei, ele é muito fiel, Porque ele só funciona com a de cabelo rosa, basicamente, Até o momento, foi isso, Pô, Marcos, não gostei, preferindo um protagonista mais macho e tal, Que funcione, com qualquer mulher, Bom, eu creio que isso vai ser um desenvolvimento pra ele, Funcionar com qualquer mulher, Marcos, Esse é o desenvolvimento do personagem dele, É, Pô, você não precisa olhar dessa forma, Mas vai ser um deles, Eu creio, e por quê? Ele só funciona com aquela de cabelo rosa, Eu não sei, deve ser um dos mistérios que eles vão tratar, Na obra, Ela, pelo jeito, sabe exatamente o que tá acontecendo, Ela foi um destaque, vale dizer, do episódio 1, E nesse, ela também chamou atenção no começo, Em outras partes, É uma personagem bastante carismática, É a melhor forma de colocar, E ela parecia saber perfeitamente, O que tava acontecendo ali, Por quê? Ele não estava funcionando, Muita gente teoriza, Que ele funciona ao contrário, Como assim? Geralmente, o homem fica atrás, E a mulher na frente, Aparentemente, Naquele robô que ela conseguiu pilotar com ele, E ele não lembra de nada, Esse é o mistério da coisa toda, Você não sabe como, Ele conseguiu parear, Pilotar o robô com ela, Mas muita gente tá achando realmente, Que o mistério ali, É que eles revertem, O protagonista fica na frente, E a garota engata, Atrás dele, Basicamente, Tiraram isso também, Das ilustrações que saíram oficiais, Do anime, Reparem, Como o homem fica de um lado, Onde apresenta cada robô, Reparem como o homem, O piloto fica de um lado, E a mulher do outro, Em todas as ilustrações, Tá assim, Menos a do protagonista, Com a outra garota, Que é a parceira dele, Nem ele está trocado, Tá invertido ali, Então muita gente acha, Que é por isso, O protagonista, Só funciona ficando na parte, Da frente, O que é uma inversão legal até, Pra não ficar aquele negócio, Ah não, Só a mulher pode ficar na frente, Então aquela posição mais humilhante, Tudo mais, Tá beleza, Botou o protagonista ali, Naquela posição, Também não vejo problema nenhum, Quanto a isso, Acho interessante até essa troca, Pô Marco, Mas eu achei um absurdo, E tal, Não podia fazer um negócio desse, Por quê? É diferente a ideia, Eu não vi problema nenhum nisso, É sexy, É, Tem um pouco de erotismo, Ali na coisa toda, Tem, Mas, É basicamente isso, Não tem pistas pulando, Pra todo lado e tal, É mais leve, Que muitos deles, Tem só as insinuações, E tudo mais, Analogia, Que dá pra fazer, Mas fica nisso, Pô Marco, Eu achei horrível e tal, Não assiste, Ninguém tá te obrigando, Pra assistir, Pô Marco, Eu adorei, Continuo assistindo, Pronto, Eu não sei o que fazer Marco, Eu não sei se eu assisto, Eu não assisto, Aí, Fica difícil de ajudar, Assiste mais uns episódios, Dois ou três, Aí você decide, É a melhor dica, Que eu posso dar, Mas não, Não tô nem aí pra isso, Pra varir, Igual aquela polêmica, De Né Copara, Eu criei todo o negócio, Lá expliquei sobre o mundo e tal, Mostrei que ele é bem absurdo, Em alguns aspectos, E aí, Eu não tô nem aí, Tipo, É só isso, Eu analisei e tal, Interessante pensar nisso, Igual foi interessante, Pensar nesse negócio todo, De Darling, E, Ficou nisso, Basicamente, Interessante né, É, Morreu aí, Pronto, Vou criar polêmica e tal, Falar que não pode, Não, Tô nem aí pra isso, E é basicamente isso, E você, O que você achou, Desse negócio todo, Gostou, Não gostou, Achou interessante, Não ligou, Deixou pra lá também, Comenta aí, A sua opinião, Sobre essa coisa toda, E é isso, Eu fico por aqui, Se gostaram do vídeo, Dê um like, Ajuda bastante, Principalmente porque o YouTube, Tá usando isso como métrica, Agora pra saber, Se manda, Todos os vídeos do canal, Pra pessoa, Ou não, E se inscreva no canal, Que não se inscreveu ainda, Tem vídeos quase todos os dias, Eu fico por aqui, Vejo vocês no próximo vídeo, Tchau, Tchau, Tchau,